Fala galera, Sargento Rock com 967, vocês estão vendo o Momento Nós Nerds de quarta-feira. E nós vamos começar com a matéria de segunda-feira, que foi o dia do orgulho nerd. É você nerd, isso aqui é um papo de bar, é aquela coluna que a gente troca ideia, bate papo, sem ter necessariamente um assunto de lançamento, review, nada disso, é só uma troca de ideia. E aqui, quem assina essa coluna fui eu, quem assinou essa coluna fui eu, no caso, vai manter a concordância verbal. E aqui eu fiz uma verificação, dei um olhar rápido para saber como se define o nerd, e por que que nerd no Brasil, ainda tem gente que é contra, você vê aí, dia do orgulho nerd, compre seus produtos geek aqui. Como assim? Você é dia do orgulho nerd, compre seu produtos nerd. Você é nerd ou não é nerd, cacete? Não fica naquele meio termo, não, eu sou nerd, mas eu não sou nerd não, eu sou geek. Ah, você é geek. Você só gosta de tecnologia? Não, eu gosto de anime também, gosto de videogame, eu leio padrinho. Você é nerd. Assume. Entendeu? É por aí. Eu acho que as pessoas têm que ver essa colocação. Olha também, nós temos a saga comemorando o dia do orgulho nerd. Como que eu falei. Né? Com o evento Saga Geek. Que está essa semana inteira passando programas online, ao vivo às 17 horas. 19 horas e no sábado vai ser às 17 horas. Ainda dá tempo, se você tivesse assinado aqui, você já estava vendo desde segunda. É o que eu falo do sininho, fica ligado nas notícias na hora que elas saem. A SNK está dando 7 jogos no Twitch Prime. Se você tem Twitch Prime, você ganha 7 jogos da SNK para PC. Basta você clicar lá. Olha só, se você tem Amazon Prime, você também tem direito a esses jogos. Basta você assinar pelo Amazon Prime o Twitch Prime que te dá direito a esses jogos. Porque você já assina o Amazon Prime. Se você não sabe, a Amazon é dona do Twitch. Jogos grátis mesmo em junho de 2020. Olha só, até agora eu não sei se saiu os jogos da PSN, que começaram pela PSN esse mês. Ela começou lá na segunda-feira. Ela postou, só consegui botar na terça no ar, mas ela postou na segunda-feira o Call of Duty World War. World War 2. É o Segundo Guerra Mundial que saiu em 2017. 2018, se eu não estou enganado. Grande jogo, muito bom. Um jogo bom pra caramba. Mas eu acho que ela ainda não anunciou o segundo jogo. A gente pode dar uma olhada aqui, rápida. Na P.O. PSN Plans Junho 2020 Vamos ver se saiu. É, pelo visto, nada. Tá isso aqui. Nada. É só gente que dá, adora botar um rumor e ninguém tem. Ou seja, ela não anunciou o segundo jogo. Já a Microsoft, né? Anunciou os quatro jogos do Games With Gold. São eles. Shanty Ended Pirate's Curse. Destroy All Humans. Coffee Talks e Cine Mora. Tá? O Coffee Talks e o Shanty pra Xbox One. O Destroy All Humans do Xbox original. Lá, o primeirão. E o do 360 Cine Mora pra você. Quem quiser jogar, dá uma olhada aqui. Tem vídeo. Tem... Aqui dá o link de jogos direto. Você pode dar e ver os jogos que vão sair a partir do dia 1º do mês que vem. Minecraft Dungeons. Primeiras impressões. Olha aí. A Rafaela, né? Da equipe do Nerd Nerd. Jogou. Já deu aqui as suas primeiras impressões sobre o Minecraft Dungeons. Jogo da Microsoft que saiu no Xbox Game Pass. Eu no Game Pass Ultimate. Tá? Nerdisse lança o Cosplay Challenge. Cosplay Challenge. É um reality show do Nerdisse. Começou no dia... Começou na terça-feira. E vai até dia 15 de junho em inscrições. E você pode participar desse reality show em casa. Sherlock Holmes. Chapter 1 da Frogwares. A Frogwares vai lançar mais um jogo do Sherlock Holmes. Agora, pelo visto em capítulos. Tá falando do início da carreira. Do passado sombrio. Do início da carreira de Sherlock Holmes. Do maior detetive de todos os tempos. Pode dar uma olhada aí. Minecraft Dungeons. Cavernas, montes e cubos. Esse é o anúncio de lançamento. Tá? O anúncio da própria Microsoft. O anúncio de lançamento do jogo. Aqui tem um lançamento. Tem um trailer de lançamento. E aqui tem uma capa... Que você não vai ver em lugar nenhum. Porque essa capa é exclusiva do Nós Nerds. Se você viu essa capa em um lugar que não seja o Nós Nerds. Você pode reclamar aí. Porque eu fiz. Eu tenho ela em casa. É... O original é... É blue. Tá aí, ó. Operação Cash Enriqueça no Point Blank. Point Blank é o jogo da on-game entertainment. Da entretenimento. Se você não sabe, é um jogo pra PC. E tá aí rolando. Tem vários jogadores ao redor do mundo. E tá rolando um evento da Operação Cash. Que você ganha dinheiro pra gastar na própria loja do jogo. Aqueles cashzinhos. Né? É claro, moedas de in-game. Tá? E ainda tá aqui os vídeos dos campeões. Do campeonato nacional de Point Blank. A 13ª edição. A 13ª, no caso, temporada. Aqui tem o campeão... O último jogo da Elite. O último jogo do Bala de Ferro. E o último jogo do Viper. As três ligas. Que compõem o campeonato nacional de Point Blank. A Kingston fez update na linha de cartão de memória. Toda linha de cartão de memória da Kingston agora se chama Plus. Então é Canvas Select. Canvas React. E Canvas Go Plus. Tá? E aí você tem os cartões. E tem os micro cartões também. Os micro SD. Tá? Pra você usar nas suas câmeras e tudo aqui. Aqui tem uma definição de cada um. Como eles funcionam tudo direitinho. Pra dar uma olhada. É uma maneira importante se você vai comprar cartão pra câmera. Pra usar no seu tocador de MP3. E assim. No seu celular também. E assim por diante. Inclinate. Tá? É um próximo jogo que vai sair no ano que vem. Tá baseado em arte medieval. Eu achei a ideia desse jogo muito louco. Entendeu? Tá? Da Monte... Da Monte... Faitonesc. Tá? E vai sair. É muito legal. Eu achei muito bacana. Como funciona a ideia do jogo. Tá? É baseada nesses... Nesses desenhos que ficavam em volta dos livros medievais. E vai sair no ano que vem. É um jogo da Yaza Games. Wasteland. O Diário de Desenvolvimento número 2. Vocês lembram que eu já falei aqui. A gente falou. Por causa do adiamento. Eles resolveram fazer um Diário de Desenvolvimento. Pra as pessoas saberem como tá funcionando. O jogo já tem data pra sair. Agora em agosto. Então vocês ficam de olho. Porque eles estão fazendo um Diário de Desenvolvimento. Pra galera ficar sabendo o que eles estão pulindo no jogo. Pra eles saírem. Perfeitinho. Samurai Shodown. Época de luta da Epic Games. Época de luta na Epic Games. Esse trocadalho infeliz foi meu. Já tá aí. Pra você comprar na Epic Games. Ele tá chegando. Agora no próximo mês. Se você tivesse lido esse sininho. Você já sabia que era dia 11 de junho. E aí você já vai saber por que tá rolando desconto. Aqui estão os Season Pass das duas temporadas. Com os quatro. No caso os quatro personagens da primeira temporada. E os três e o secreto. Que a gente ainda não sabe qual vai ser da quarta temporada. Isso aqui em breve a gente vai ter notícias disso aqui. Aí ó. Vai jogar no final de semana? Tem PC bom? Pode jogar Far Cry grátis. Só você fazer o seu cadastramento lá no site da Ubisoft. Pega o Far Cry 5. Joga e curte. Tá? E durante o final de semana tem desconto no Far Cry 5. No site da Ubisoft. Ah. Pra quem não sabe. Tá rolando esse. Desconto. No Xbox. Xbox One. Você pode entrar lá e jogá-lo no Xbox One. Tá? Na... Na... Na promoção da semana. Eu não sei se é no Deus. If Gold ou não. Na promoção do Spotlight da Ubisoft. Tá? Mas tem os descontinhos lá. Você pode ver também. A NVIDIA pronto para Valorant Minecraft Dungeons. Pronto? Como assim, sargento? Quem tem GeForce Game Ready. Quem tem GeForce Game Ready. Que vem junto com os Drivers. Que é o sistema de Drivers para suporte de jogos. Das placas da GeForce. Tá? Tanto da RTX e da... Eu não lembro qual era a anterior. Você já pode baixar. E você já pode jogar. Esse jogo aqui já está pronto para dar suporte ao Valorant. Ao Microsoft. Ao Minecraft Dungeons. Ao Disintegration Crucible. Tá? E ainda vai suportar o update do Windows de 10. De maio agora. O suporte do Windows. O upgrade do Windows 10. Que vem em maio. No caso, o DirectX 12. Está chegando. O Ultimate. É o cara. Está chegando. Fiquem ligados porque está funcionando. Apex Legends. Novos torneios de eSports. O Apex Legends Global Series. Vai ter agora o Summer Circuit. Ó, verão. Circuito de verão. Não, né? Circuito para gente de inverno. Para o Hemisfério Norte. Já é verão. Mas você vai poder jogar direitinho da sua casa. Tá? E você vai ter aí até 500 mil dólares em premiação. Dá uma olhada lá para saber como você se inscreve. Se você pode se inscrever. Se você tem que jogar PC. Se tem como jogar no seu console. E assim por diante. Tá ok? Fiquem ligados. É bom sempre saber desses torneios. Porque às vezes você não está sabendo. Mas você tinha um time legal. Joga. Ah, essa gente é muito difícil de chegar campeão. Cara, mas você chega em quinto. Já ganha um PPzinho. Olha, já paga um videogame novo para você. Tá? Submarinos Emerging World of Warships. É, a Batalha de Submarinos está chegando. E se você já joga. Você pode experimentar de hoje. 27 de maio. Tá? Até dia 24 de junho. Todos os jogos. As Batalhas de Submarinos. Alugando de graça. Eu não entendi como é que você aluga de graça. Um Submarino para jogar. Tá? Curti aí essa nova modalidade de jogo dentro do World of Warships. Jogo da Wargaming. Para PC, PS4 e Xbox. Tá aí, ó. Vivo Play faz seleção de Broadway e musicais. Tá? A Vivo Play está colocando uma seleção de filmes. Em musicais. De filmes e séries musicais. Para você assistir dentro da sua Vivo Play. Já tem lá uma seleção separada. Se você curte musicais. Eu curto musicais. Mas nem todo tipo de musical. Eu curti Grease. É bem bacana. Mamma Mia é legalzinha. É divertidinha. É engraçado. Tommy é um bacanaço. Mas tem outras que não são muito. Imagina. Aqueles que cantam demais. Mas eu, para quem curte um blues. Um written in blues. Eu curto muito o Blues Brothers. Tanto o primeiro quanto o 2000. São dois filmaços. E eu me amarro muito. É, eu também gosto de filme. Eu sou um nerd mesmo. Tá? Em filmes e musicais. Eu curto essas coisas. Tommy, a opera rock. Que tem a música do... Esqueci o nome do cara. Que é o cara do filme Rockets Man. Legal, né? Aí a gente, na hora de falar. Dá branco. É o Tom John. Tá? E é muito legal. Vale a pena mesmo você curtir. É um filmaço. Muito, muito louco. E vale a pena você ver e curtir esses filmes. Tá? Aí, o Grease, com John Travolta. Molequinho. Novinho. Pô, também é bacana. É divertido. É engraçado também. Mas são todos os filmes de água com açúcar. Pra você vir numa sessão da tarde. Errado com a namorada. Essas coisas assim. Ok? Bom, essas foram as notícias de segunda, terça e quarta. Eu tô saindo fora. Vocês já sabem. Façam aquilo que vocês querem fazer, né? Que eu lanço tudo de clicar. Seguir, assinar, clicar no sininho. Clicar nesse sininho do site, que é importante. Também, se você puder, dá uma olhada lá no Twitter. Segue a gente no Twitter. Você segue no Instagram. Segue no Facebook, que a gente tem fanpage. Tem página também, tá? E no Mixer, que a gente tem um canal que a gente tenta fazer live quando dá. Todo de segunda a quinta, de 20 horas em diante. Tá? Geralmente, 20, 30, 8 e meia da noite a gente entra. E vai até quase meia-noite quando o Mixer colabora e quando a internet ajuda. Tá bem? Fica todo estável. A gente vai jogando aí a noite adentro. Valeu? Então, Sargento Rápio 967. Se for o momento, nós né? RG de parta-feira. Aí, eu fui. RG de parta-feira.